A moda pega aí, né, irmão? Tem mais gente aí, né? Você escutou a história que diz que o Bolsonaro ia encontrar com o cara, com o hacker preso? Aí? Vocês ouviram a história? Uma história rolando aí, né? Vocês ouviram a história rolando aí? Tá, ó. Tá rolando aí? Hum? Quem ouviu? Uma história que o Bolsonaro ia encontrar-se com o hacker que está preso. Que invadiu os sistemas aí mais seguros do mundo. Você não escutou isso aí, irmão? Parece que era ontem aí que ele ia encontrar o cara, né, Alexandre? Não era isso aí? Hã? Parece que tem gente que apresentou foto aí do Bonoro com o cara aí preso. Foi visitar o cara aí. Eu não sei, eu não vi, né? Eu só tô ouvindo falar, eu tô perguntando pra vocês se é verdade. Alguém sabe aí? Diz que é verdade, hein? Né? É, diz que é... Parece que tem umas coincidências aí depois que o Bolsonaro foi conversar com esse cara. E tá acontecendo umas coisas estranhas aí. Diz que tem um repórter aí famoso que desistiu do Brasil, foi embora, não quer mais saber. Diz que tem uns caras aí querendo fazer amizade que tava de mal, agora quer ficar de bem. Eu não sei, bem, vi umas coisas aí. Eu não sei, tão falando um monte de coisa aí, né? Não sei, a gente precisava ver aí, né, o que que tá acontecendo aí, né? Olha aqui, a Folha de São Paulo, a jornalista Mônica Bergamo, ele diz assim, ó, Diogo Mainardi, sabe quem é o Diogo Mainardi, né? Aquele do antagonista, é, foi embora, irmão. Diogo Mainardi diz que desistiu do Brasil e que não vai mais escrever no seu antigo site. Não vai mais, irmão. Ele magoou, porque ele começou a fazer campanha pro Sérgio Moro, né? E daí começou a bater no Bonoro, e a vida dele virou um inferno, né? Ele acabou virou um anta, né? Anta agonizando. Ele deixou de ser, né, antagonista e passou a ser um anta agonizando. E eles começaram a quebrar, porque todo bolsonarista, né, que se preste, saiu, desmanchou ali a sua relação comercial com ele, né? E ele então abandonou ali, irmão. E ele abandonou, hein? E voltou, porque ele sempre morou na Itália, você sabe disso, né? Sempre morou na Itália. E fica falando do Brasil, né? Ele tem uma história aí, mas eu não vou contar a história dele. Eu já soube aí da história dele, mas eu não vou contar ainda. História triste na vida dele ainda, infelizmente, perdeu de novo, né? Mas, uma vez cretino, cretino para sempre. É isso aí, irmão. Olha lá, a notícia do Terra Brasil, do dia 10 de 8, hoje é dia 11. Hoje é dia 11. Ontem eu falei para vocês que o dólar estava 5, né? 5,08, ó. Terra Brasil, hoje eu não sei, né? Eu acho que deve ser, não sei se subiu ou desceu. Mas a Bolsa subiu ontem 1,46% e passou dos 110 mil pontos. A Bolsa brasileira está de vento em topa, hoje é 11, né? A notícia de ontem, dia 10. E o dólar caiu e ficou a 5,08, ontem. Tá? Ontem. Hoje aí eu já não sei a notícia, tá? No Terra Brasil Notícia, tá? Tá no Terra Brasil Notícia. Vamos lá, mais pra frente aqui, ó. YouTube, escute isso. Remove vídeos esquerdistas do Brasil 247. Você sabe que o Brasil 247 é um site de esquerda, né? Eu não sei se você sabe disso, se você conhece. Mas é um site de esquerda, o site Brasil 247. E o YouTube acabou de remover dezenas de vídeos da página deles por discurso de ódio. Todos os vídeos que chamavam o Bolsonaro de genocida foram removidos. Todos. E os esquerdistas dizem que combatem o discurso de ódio e o fascismo. E a remoção é absurda. Tá esperneando, irmão. E aí, essa notícia tá no Família Direita Brasil, do 10 de 8, né? De ontem também. E o comandante escreveu lá. O ódio do bem começa a pagar o preço dos seus abusos. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, irmão. Os caras deviam saber disso. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Infelizmente, a censura não é boa pra ninguém. Mas se um não pode, ninguém pode, né? Se um não pode, ninguém pode, né? Então, demoraram até pra remover, na minha opinião, né? Eu acho. Tudo bem, né? Bolsonaro fará ato 7 de setembro na praia de Copacabana. Não vai rolar mais com desfile militar, irmão. Tá? Não vai rolar mais com desfile militar. O exército alegou problemas logísticos para realizar. Por que que é o problema logístico? Porque os blindados e todos os materiais que são usados, equipamentos, eles precisam ser transportados em carretas. Entendeu? E não ia ter condição logística de levar. Mas não vai deixar de ter o evento. O Bolsonaro vai estar lá, tá? Então, o desfile no Rio vai acontecer normal, no centro do Rio de Janeiro. Só que vai ser de manhã. Tá? Então, vai ter o desfile em Brasília de manhã. E o desfile no Rio de Janeiro, de manhã, no centro do Rio de Janeiro. E à tarde, às 16 horas, o Bolsonaro vem. Só que aí vai ser só com o trio elétrico e com vocês. Não vai ter desfile militar. Mas não precisa, vai ter desfile popular. Não vai ter desfile militar. Mas vai ter desfile popular. Né? Tá bom, gente? É que teve uma outra compra, né, Prumô? Teve alguns outros equipamentos também que o Brasil comprou. Alguns outros tipos de mísseis. Não foram só os Java, né? Tem outros, alguns outros também, né? Não foram 100 milhões de uma coisa e mais uns 100 milhões de outras coisas que davam um total de 200. Ô, Lisboa, tudo bem, meu queridão? Deus abençoe. Eu já vi tuas mensagens entrando aqui. Depois eu te respondo aí, tá bom, meu parça? Deus abençoe você aí. Fica com Jesus, tá? Então, líder ruralista. Essa notícia tá na Veja. E o jornalista Robson Bonin foi quem escreveu ela na Veja. E a notícia diz assim, ó. Líder ruralista defende reeleição de Bolsonaro e chama Lula de ladrão. Irmão, que judiação, que sacanagem chamar o Lula, né, o ex-presidiário de ladrão. Que absurdo isso, né, irmão? Você não concorda comigo? Não pode. E ele continua dizendo assim, ó. Brasil não tem mais espaço para o retorno de um candidato que foi processado e preso como ladrão. Disse o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, João Martins. Que absurdo falar isso do Lumarapio, né, irmão? É um absurdo falar isso do Molusco, né? Chama ele de ladrão. Por quê, né, irmão? Aliás, eu vi uma reportagem, eu não sei se você viu, de uma TV espanhola, onde o jornalista dizia assim, ele falou assim, o ex-presidiário Lula da Silva, tá escrito lá, né, o cara, aliás, escrito não, porque o cara tava falando. Ele disse assim, eles roubaram até os quadros que tinha no Palácio do Governo, que a Polícia Federal teve que ir atrás e encontrou um container de presentes que haviam sido dados para a presidência da República. Porque o Lula levou embora achando que era dele, ô Lula, você esqueceu, não é seu, irmão, como é que você vai pegar as coisas, né, que coisa de ouro, de prata, quadro, caríssimo, né? A Polícia Federal foi atrás para achar, agora o cara vem dizer que o cara é ladrão, não, né, irmão? O segundo Lula, ele é o cara mais honesto do mundo, entendeu? Chama ele de ladrão é uma sacanagem, o cara é um baita de um honesto, irmão, né? Podia chamar ele até de Pedro Ernesto, de tão honesto que ele é, né? O cara é, cara, o cara é honesto. Uma outra notícia legal que eu quero te dar aqui, é, deixa eu abrir aqui que ela tá escondidinha aqui. A Michele, isso aqui é uma coisa, a Michele publica vídeo de Lula em cerimônia de Umbanda e dispara, isso pode, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, a esposa do presidente, a Michele, ela não tem conta, tá? Ela não foi ela que fez, alguém criou uma conta aí, mas ela não tem conta. Pastor Israel, pai de senhor, ela não tem conta no Twitter, tá? Então, essa conta no Twitter aí, Michele Bolsonaro é de outra pessoa, não é da esposa do presidente, tá? Não é da esposa do presidente, eu queria falar isso aí pra você. O governo dos Estados Unidos libera venda de mísseis para o Brasil. É, com a Carla Zambelli também tem foto do Wrecker, né, irmão? Na cadeia aí, preso, parece que a deputada foi visitar ele, bater um papo aí, tal e coisa, coisa e tal, né? Não sei aí, parece que, né? Acho que o negócio vai ficar meio diferente aí, né, irmão? É, tem muita gente que não ouvia aí, né? Tem foto da Carla Zambelli, né, Serli? É isso aí. Então, os Estados Unidos comprou aí, me parece que o Brasil comprou dos Estados Unidos, aquele míssel Javeli, né? Acho que é assim que pronuncia o nome, que é um míssel pra furar, pra ultrapassar a blindagem aí de obuseiros, né? É pra explodir tanque de guerra, né? Javali, Javalé, não sei como é o nome do troço, é um troço assim. Né? Diz que cada tira é um blindado que vai pro espaço, um negócio aí. Parece que o Brasil comprou trezentos e poucos aí, não sei bem quantos aí, mas parece que... E alguns deputados americanos, né, de esquerda, porque ouviram alguns brasileiros que foram lá nos Estados Unidos falar mal do Brasil, né? Dizem que o Bolsonaro queria dar um golpe, tal e coisa, coisa e tal aí, né? E daí não queriam vender os deputados, mas o Pentágono atravessou o negócio, bateu firme no peito, né? E vendeu, fez a venda. Então, ontem foi concretizada a venda dos mísseis aí para o Brasil, ok? Então, deu certo aí o negócio, né? Javelin. Ô, Angélica, só tu, obrigado, hein, queridona. Javelin. A Angélica já trouxe o nome correto aí para nós. Duzentas e vinte unidades iniciais, né? Parece que o Paulo Guedes liberou um dinheirinho lá, duzentos milhão, parece, acho, não sei bem quanto é que foi aí, me parece, né? E aí deu certo, né? E os guris, então, compraram lá o negócio. E os guris compraram, então, o negócio, né? E deu certo aí o negócio aí, irmão, tá? E deu certo aí o negócio dos mísseis, então, para o Brasil. E vai chegar em pouco tempo, né? Eles vão estar chegando aí ao Brasil. E o Brasil, então, cada míssel daquele é um blindado, né? Tem duzentos e vinte. Vai dar ruim aí para os caras, né? Porque aquele lá não tem uma blindagem suficiente que resista a ele, né? Se acertar, já era, né? Se acertar o tiro, aí já era.